Uma luz azul me guia De cima, minha visão dos perigos de chegar Andando os reis de Itanema, Miracema e Itamaracá Porto seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem, eu cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri doce e sete mares, navegar eu quero Uma lua me ilumina, com a clareza e os brilhos do cristal Transando as cores dessa vida, pouco moringa, alegria de chegar Boa viagem no Batuba, pro Marinho e no Guarujá Praia Vermelha, Ilha Bela, traços abertos sempre a esperar Pois bem, eu cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri doce e sete mares, navegar eu quero Uh, 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 uh Uma luz razão me guia Com a firmeza e os lavejos de farol E os recílios lá de cima Me avisam dos perigos de chegar A meu dos reis de Ipanema A minha dos reis de Ipanema A minha dos reis de Ipanema